Música Uau! Olha só aquele arranha-céu gigante com um guindaste ao lado dele! Certo, Dibo! Eu acho que ele tá ajudando! Hum... Eu me pergunto, como um guindaste ajuda a construir um prédio? Boa ideia! Vamos falar com o guindaste! Eu vou precisar de um braço articulado e de pernas estendidas! Braço articulado, pernas estendidas, confirma! Ativar a estação Blippi! O Blippi móvel está pronto para a aventura! Pernas estendidas subindo! Uau! Uau! Oi! Você está aqui para me ajudar? Ei! Sou eu, Blippi! E esse é o Dibo! Eu ajudo! Qual é o seu nome? É Karim! Karim Mugindaste! É meu primeiro grande trabalho hoje e estou meio nervoso! Eu entendo! Tentar coisas novas me deixa nervoso também! Bem! Nós vamos ajudá-lo como pudermos! Eu giro meu mastro, meu corpo alto junto! E então estendo meu gancho para baixo! O gancho é o que pega as coisas! Agora posso usar ele para pegar esses tijolos muito pesados! Uau! Eu não consigo parar de balançar! Peguei! Oh! Obrigado, Blippi! Ainda estou aprendendo, mas vou descobrir como! Agora você pode me ajudar com o telhado! É aquele grande quadrado de vidro lá embaixo! O vidro é muito frágil! Você consegue! Eu estou conseguindo! Eu realmente estou conseguindo! Agora, levante, Karim! Oh! Meu Deus! Cuidado aí embaixo! Peguei! Agora, vamos terminar o trabalho! E aí, ajudar Karim não foi tão divertido? Ei! Nós conseguimos! E agora eu sei a resposta para a minha pergunta! Como um guindaste ajuda a construir um prédio? Eles levantam materiais pesados para que possam ser usados na construção de prédios super altos! Carregar resposta, Dibu! E aí, obrigado por tudo, Blippi! Tchau! Tchau, Karim! Eu sabia que você seria um guindaste incrível! Tchau, Karim! Tchau, Karim! Tchau, Karim! Tchau, Karim! Tchau, Karim!